Meus queridos irmãos, queridos amigos, eu quero agradecer pela grande oportunidade de estar aqui de novo em Juiz de Fora, agradecer pelo grande carinho, pelo aprendizado que pude enriquecer um pouco mais diante do tema que nós preparamos para fazer essa troca, e recebam desde já o meu abraço, o meu abraço em pensamento, em sentimento e em vibrações, em especial também a nossa querida Dona Isabel que está nos assistindo. É uma grande responsabilidade falar desse tema, o tema como vocês podem ver, o pensamento na origem das doenças à luz da física quântica e do espiritismo. Então nós vamos pontuar algumas coisas importantes, até para alinhar todas as nossas expectativas. Eu poderia preparar um tema de maneira clássica, colocando a física quântica num pedestal elevado, tanto quanto o espiritismo, que eu amo, mas eu sempre fui muito obediente às inspirações dos mentores espirituais que me assistem, porque sem eles não teria condições. Então foi preparado sim, trazer conceitos da física, um conjunto de conceitos imprescindíveis da doutrina espírita, trazidos por Allan Kardec, André Luiz, mas o meu foco principal não será a exposição, mas será convidar a todos para uma transformação durante a palestra, durante esse encontro reflexivo. Um momento de autocura, por meio dos conceitos que serão abordados. Importante que estejamos bem abertos para esse contato mental em sintonia com Jesus, o médico dos médicos. Falar de doença é o pensamento na origem das doenças, também é pensar no pensamento ou na origem da saúde, na origem da cura, estabelecendo a ordem do nosso sistema, dos nossos corpos. Então será um momento que nós vamos convidar a todos para isso, para uma transformação, conhecer-se energeticamente e saber quais ferramentas possui para a própria auto cura ou regeneração pessoal. Estamos nessa entrada do mundo regenerador, onde o espírito se torna responsável por si mesmo, pela sua própria transformação. e para que ele seja responsável por si e consiga executar a regeneração dos sentimentos, a regeneração dos pensamentos, a regeneração mental, regeneração dos corpos que constituem a sua manifestação no espaço-tempo, é que é imprescindível o conhecimento das leis que regem essa harmonia. E principalmente saber como utilizar os atributos, pensamento, vontade, inteligência, a serviço dessa cura. E como realizar esta auto cura sem nos sintonizarmos com a energia do governador do planeta. Porque todos os planetas possuem vida. Todos os planetas, todos os astros possuem espíritos coordenadores da evolução daqueles que lá estão. Aqui conhecemos o grande espírito, nomeando hoje como nosso Senhor Jesus Cristo. Uma expressão muito usada para o Francisco Cândido Xavier. de um entendimento de sentir, perceber e sentir Jesus Cristo como um Senhor. Uma reverência de humildade diante daquele a quem nós estamos servindo. Não há como constituir em si a ordem perfeita do organismo físico ou dos outros corpos sem estarmos vibrando em uníssono com o governador do planeta onde estamos reencarnados. É essencial essa sintonia. Ao nos convidar, vinde a mim, todos vós que estão sofrendo e vos achai carregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo, venha a mim, pratique o amor, pratique a caridade. E vocês estarão comigo em sintonia. Vocês vão me encontrar no irmão em situação de rua que está passando fome. Estarei lá com o doente no hospital. Estou lá, junto àquelas mães que perderam seus filhos. Eu estou lá com aqueles que estão sofrendo nas prisões, nas penitenciárias. Eu estou lá. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e foste me vestir. Estive preso e foste me ver. A cada um desses pequeninos que fizesse o bem, é a mim que fizerem. Isso é essencial. Esse vinde a mim, o fazer o bem, àqueles que estão em sofrimento, é condição sine qua non para a nossa saúde. Não há como construir um estado de plenitude em nosso ser, vibrar, o bem-estar, a alegria de viver, sem ir ao encontro de Deus em meu irmão. Sem encontrar Jesus no encontro com o próximo que está em sofrimento. Que é onde ocorre essa reação, essa fusão de partículas. Como em uma fusão nuclear, onde ocorre uma grande explosão energética, quando ocorre uma fusão entre dois espíritos, ocorre uma manifestação de energia brutal, análoga da bomba atômica, na qual essa explosão é desse amor, e nisso a sintonia com Cristo se estabelece de imediato, a cada ato. Porque o amor é que promove a fusão dos seres. É esta a finalidade maior. Uma fusão entre nós, seres. Eu e você somos um. Eu e você somos um. Portanto, a sua dor é a minha dor. Quando fazemos isso, nos encontramos vibratoriamente com Ele. Então, não há como. Tomai sobre vós o meu manto. É quando nós tomamos em nós o manto vibratório dEle. Nós, de dentro para dentro, mudamos nossa psicosfera energética, constituindo o nosso manto em sintonia com Ele. Mas não é o manto do orgulho. Não são aqueles outros mantos utilizados quando no poder pessoal, quando no poder do mundo. mas sim, meus irmãos amados, é um manto de simplicidade e de humildade de coração. de reverência ao grande arquiteto do universo. A Deus. Que através dessa submissão a Deus, submissão à vontade dEle, nós vamos aplicar, agir. Por isso, é um manto de humildade de sentimento. A gente sente que é servo e faz, executa. Humildade é um padrão, é um padrão energético em nós que nos move para a ação para servir o Criador presente nas criaturas e em tudo. Mudamos nossa vibração e isso parte de onde, meus amigos? Do pensamento dando origem às diversas energias do perispírito as quais se manifestarão no corpo. Dando um estado no corpo de um funcionamento que vamos chamar de padrões de saúde ou doença. O repouso para as vossas almas quando em sofrimento, quando estamos cansados, quando estamos na dor. Então, o jugo dEle, de todos que existem, o jugo de Jesus é o mais suave. e de todos os jugos é o mais leve, o fardo mais leve. Por causa disso que nós acabamos de dizer. Sentiremos prazer, alegria, felicidade, construindo com isso um estado de plenitude plenitude ou de bem-aventurança. Plenitude ou de bem-aventurança. Isso é uma conquista da alma. Agora, o que eu posso refletir junto a vocês, meus amados? É possível. É possível. todas as ferramentas estão aí, dentro. Nós somos as próprias ferramentas. Então, partindo aqui da doutrina dos espíritos, da nossa amada doutrina, primeiro que ela nos apresenta o fluido universal. Então, vamos agora ver quais são essas ferramentas dentro de nós mesmos. Como é que tudo isso está encadeado? Primeira coisa. Fluido universal. Vocês estão vendo o fluido universal na tela? Nós colocamos propositalmente em preto ali para que nós não utilizemos nenhuma imagem do fluido universal. Nenhuma imagem. De fato, representando isso tudo aqui, aqui temos o fluido universal. E que a física chama de não-localidade. Essa é uma afirmação minha, é uma hipótese minha, sobre a não-localidade. Ou seja, aquilo que não está em nenhum espaço, não está em lugar nenhum, mas também está em todos os lugares. Se é não-local, é porque está fora de distância, de trajetória, é não-local. Ou seja, o fluido universal está em tudo e, ao mesmo tempo, está fora do espaço. E o que acontece? Deus se manifesta no universo por meio dele. O fluido universal é o pensamento do Criador. É o hausto, é o hálito do Criador. É o hálito de Deus. Agora a gente vai começar, a gente vai falar de uma mistura. André Luiz com Kardec, com Emmanuel. Eu não vou citar as fontes, mas tudo o que eu vou falar aqui, mecanismo da mediunidade, nos domínios, evolução em dois mundos, vamos transitar por pensamento e vida, transitar pelo livro A Gênese, livro dos Espíritos. Eu só não vou citar as fontes, mas, de cada momento, mas está tudo ali interligado. É dali que nós estamos tirando, junto com a quântica. Então, aqui, não-localidade é uma expressão usada na física, porque hoje já se sabe que, de fato, a matéria, não existe só matéria, tem algo por trás da matéria, uma realidade não-local, postulada por John Stuart Bell. Realidade não-local sustentando as conexões e as transmissões de informações que ocorrem instantaneamente, acima da velocidade da luz. Então, em verdade, acredito ser, nesse sentido, o fluido universal, e o fluido universal como pensamento do Criador, como ele nos criou também, surge quem? O princípio inteligente. Todos conseguem enxergar bem? Mesmo com a luz batendo ali? Ok. Então, o princípio inteligente. Aqui começa a falar de nós. Nós. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. O que é Deus? Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Mas de todas as coisas. não é de algumas, mas de todas as coisas. É a causa das causas. É a inteligência das inteligências. Então, surge nós como consciência no local. Então, eu, nós, somos espíritos. Consciência no local, que é o nome que a física quântica nos brinda aqui. existimos fora de qualquer conotação do espaço. Nós, espíritos, existimos aqui no fluido universal. E o fluido universal é algo que está em tudo, em todos os lugares. Porque ele está acima dos lugares, está além da localidade. muito bem. Como que nós nos comunicamos uns com os outros? Como que nós vamos projetar nossa existência sobre o pensamento do Criador? Por meio do que vamos chamar de atributos. Pensamento, vontade, inteligência. São três atributos fundamentais, quando eu digo fundamental, são três atributos que fazem parte da nossa natureza, que constituem a nossa natureza como espírito. Desde o início da criação até passar por vários estágios na própria matéria como átomos, moléculas, porque do átomo ao anjo o princípio inteligente se desenvolve. Não é assim? Então, nesse caso, até aqui não falei de matéria. Aqui estou falando de pensamento, mas não estou nem falando de onda. Não estou nem falando aqui de perispírito. Estou falando só do espírito. Nós, espíritos, projetamos nossa existência no fluido universal, usando o próprio fluido universal para projetar nossa existência. A partir do que? Do pensamento, da vontade e da inteligência. Então, qual que é a importância disso? É nós, nossa essência não é matéria. Nossa essência é espírito. Nós somos seres não locais. Esta capacidade de pensar nos dá a possibilidade de criar, de cocriar com ele. Para essa manifestação acontecer, é que existe uma rede a partir do tipo de vibração, de evolução do espírito aqui, ele se projeta nesse fluido universal e de sutil, vamos acompanhar aqui, de uma sutileza fluido universal, a manifestação vai se tornando em frequências, frequências cada vez mais diferentes, até vibrar o fluido universal em uma frequência que crie um envoltório em torno de si mesmo. Um envoltório não, é um envoltório dimensional em torno de si mesmo, que nós chamamos de perispírito. Aí foi uma palavra muito didática da equipe espírito da verdade e, na minha opinião, maravilhosa, perfeita. Por que perispírito? E aí é porque é a manifestação do pensamento, inteligência e vontade, que são atributos que estão aqui na fonte, no espírito que somos, manifestamos no fluido universal, criando nessa matéria sutil, fluido universal, o quê? O nosso corpo. E conforme a vibração que é tecida nesse fluido universal aqui que já está alterado do original, aqui alterou, olha lá, alterou, vai alterando o fluido universal, ok, manifestou, manifestou aqui o perispírito e, em seguida, o corpo físico. Quando isso é manifestado, é um padrão de frequência, e isso é uma hipótese minha também. Talvez Nikola Tesla tinha também essa ideia. Preciso até estudar um pouco mais sobre, é difícil encontrar algumas coisas dele, mas é algo muito similar ao que Nikola Tesla mencionava, sobre as frequências. A frequência com que o espírito vibra na sua origem, na sua origem interior, na sua fonte, vai gerar o conjunto de alterações no fluido universal que promove a formação do seu corpo espiritual, vamos dizer, perispírito e corpo físico. Mas também, além disso, todas as criações que tiver, que chamamos formas, pensamento, toda a ideoplastia. Então, esse padrão de frequência vai gerar a formação de um lugar onde ele existe. se ele gera isso e um posicionamento, ele cria o que chamamos de espaço-tempo. Aí cria o espaço-tempo. Ou seja, aqui no espaço-tempo, aqui tem o corpo físico, aqui tem uma parte do perispírito. É uma matéria de vibração tão mais, vamos dizer assim, mais densa. Não é densa de ruim, é densa de frequência menor. É um tipo de frequência tão menor, de não ruim, repito, que não é ruim, mas é de manifestação do ser, do princípio inteligente, que cria-se, estabelece-se uma dimensão onde o espírito vai se manifestar também aqui. Porque sem o espaço-tempo o espírito se manifesta? Sim, pelo pensamento. Se manifesta. É não local. É comunicação instantânea. Instantânea. Não tem distância. Se tivesse outra imagem de um espírito aqui, que eu representei com um ponto e é muito rudimentário essa representação, comunicação direta, não tem distância. Distância é só na tela. Então, aqui surge o quê? A constituição do corpo físico. Ah, então, aqui surge o quê? O duplo etérico. Sim, agora, para deslocar de Juiz de Fora até São Paulo, tem que percorrer uma distância. O quê? O corpo físico percorre uma distância. Vai de avião, vai de ônibus. Mas o espírito está fora do espaço-tempo. Ele pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Se projetar. Então, entendamos aqui, nesse caso, na definição vinda dos espíritos para Kardec, que o pensamento do espírito é a manifestação dele. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, similar como o sol irradia em vários pontos simultaneamente. Assim, o espírito. Então, nós podemos isso, só que agora estamos encarnados. Alguns de nós temos a capacidade de ubiquidade, ou seja, consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo nesse corpo físico, projetando. Então, isso aqui é manifestação do espírito. E onde entra a doença? A origem está no pensamento, vontade e inteligência, conforme o padrão dessa criação cria-se em nós mesmos. A doença é uma manifestação nossa. Ou o estado de saúde é uma manifestação nossa. E qual é a ideia? Qual é a diferença? É como esse pensamento vai vibrar, se conforme as leis naturais ou se em desacordo com as leis naturais que vão reger a harmonia dele mesmo, desse espírito. Então, essa é a ideia principal que nós queremos iniciar. Essa é a parte, digamos que é o mais importante do nosso estudo de hoje aqui. É essa visão de que nós não somos matéria, nós nela nos manifestamos. Somos espíritos. com infinitas possibilidades. Então, não há problema nenhum que a gente não possa resolver. Não existe doença incurável. Porque tudo é plástico para o espírito. Inclusive, o corpo físico. Ele tem a sua plasticidade menor do que a plasticidade do perispírito, mas o corpo físico é plástico também. Ele tem a sua plasticidade, ou seja, a capacidade de mudança instantânea. É que eu não sei como fazer isso. Jesus sabia. Jesus fazia imposição de mãos, era a cura do cego instantânea. Hansenianos instantaneamente eram curados. Francisco de Assis também detinha disso, dessa capacidade. E o que que os espíritos nos orientam sobre isso? Em Kardec e André Luiz. É que o poder, aí tem uma pergunta no livro dos espíritos inclusive sobre isso. 250 e alguma coisa. A pergunta é mais ou menos nesses termos. Qual é o poder de um espírito, de um espírito realizar essas coisas do pensamento? É algo mais ou menos assim. Aí a resposta vem este poder é tão maior quanto a sua pureza. É a nossa pureza que dá capacidade de transmutação da matéria de forma instantânea ou mais demorada. Pureza. Pureza do seu ser. Então estamos falando de sentimentos de amor, de fé, ausência de mágoa, ausência de culpa, ausência de ódio, pureza. Quando temos essa pureza, nós usamos esse nosso atributo, pensamento, como força. Isso em pensamento e vida. É que assim, gente, interpretamos o pensamento como ondas que se propagam. Mas veja bem, o pensamento mesmo, pensamento mesmo, é um atributo do espírito. É um atributo do espírito independente do espaço-tempo. É um atributo de manifestação nossa. Quando esse pensamento, quando essa força interage na matriz espaço-tempo, é que vão surgir as ondas que vão se propagar como ondas eletromagnéticas. Aí são as ondas mentais. Então, pensamento nosso, em verdade, é uma força intrínseca que se manifesta nessa matriz eletromagnética, no espaço e no tempo. Então, Emmanuel define que pensamento é força eletromagnética. E o que é força? Força é tudo aquilo que vai gerar movimento. Força é aquilo que gera deformação da matéria. Então, pensamento é uma força de característica da eletricidade e do magnetismo quando manifestado no espaço-tempo. É como exatamente só as mãos do espírito, como se fossem as mãos do princípio inteligente. Aí ele diz que pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, essas metas supremas, o plano divino, ele vai do início do átomo até o arcanjo. Então, conforme o grau de pureza do espírito, quanto mais puro, quanto mais puro, ele consegue promover com o seu pensamento a manipulação da matéria, inclusive da formação de mundos. Quando o espírito é altamente puro, ele consegue montar um planeta com o poder do seu pensamento. É só vermos o livro A Caminho da Luz, que mostra que Jesus foi um dos engenheiros siderais para a formação do planeta, terra, e tem tantos outros espíritos. Então, quanto mais puro, maior é a capacidade de lidar com a matéria. E aí, se é grande ou pequeno, é só uma questão de referência. Referência. A distância entre essa extremidade do palco e aquela outra extremidade, se formos olhar aqui, vai dar alguns metros. mas olhando lá de cima, olhando de um helicóptero, quando... Ah, é pertinho. Agora, imagina se estivéssemos na ordem de grandeza aqui de uma formiga aqui no chão. Dando um zoom. Seria muito longe, muito distante. Então, a referência depende da posição que o espírito está. quanto mais puro, mais a sua referência se torna intergaláctica. Por isso, o espírito sobe, sobe. Aí, ele coordena um planeta. Vai coordenar a evolução de espíritos encarnados. Ele abrange mais. Esse é o nosso destino. No nosso ponto atual, é a característica de promover vida nesse microcosmos que é o nosso corpo físico e as coisas aqui da nossa escala. Pensar é criar. Então, pensamento e vontade são para o espírito que é a mão para o homem. Então, imagine que o fluido universal funciona como uma massa de modelar e pensamento e vontade atua no fluido universal, que é não local, e gera a formação da matéria. Gera a formação da matéria que conhecemos. Então, criamos a estrutura mental, formas, pensamentos e tudo mais, sentimentos, a organização do nosso sistema endócrino, tudo isso vai sendo constituído, vai se manifestando. Agora, qual que é a finalidade do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? Qual a finalidade dele? Para que serve? Jesus, quando veio, ele veio nos apresentar uma maneira, um roteiro para a elaboração do pensamento, um roteiro seguro para vibrar no pensamento uma frequência mais alta e de todas elas a mais alta é o amor incondicional. Então, o evangelho do Cristo funciona como um roteiro, como uma receita, uma receita de bolo, um procedimento para o Espírito ter com ele mesmo no momento de projetar-se no espaço-tempo. Então, nós, Espíritos, nos projetamos no espaço-tempo, pode ser das mais diferentes maneiras. o roteiro, quando estávamos mais prontos, ele vem e mostra uma estratégia que é a mais perfeita de todas, que é amar. A melhor estratégia de pensar, e aí, lembrando, pensamento aqui como força do Espírito, uma melhor maneira de manipularmos a matéria por meio do amor. Isso é científico ao mesmo tempo que religioso, que espiritual. a caridade inicia no pensamento. Então, está claro por que Paulo de Tarso, na sua carta aos coríntios, quando fala sobre o amor, que ainda que ele falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver o amor, sou como o sino que bate ou como o metal que ressoa. Ele diz que se não tiver o amor, não tem a substância, não estabelece a substância mais pura para manifestar aquela atitude. Pode-se pegar um copo d'água, molhar esse vaso de flores. Pode-se fazer isso sem amor ou com amor. Quando molhado com amor, ocorre a emanação de substâncias diferentes, oriundas do próprio pensamento, que é uma manifestação de identidade. Eu te amo. Somos um. eu sou em você, como você está em mim. Então, é uma identidade, é uma fusão que envolve manifestação de carinho, de afeto. E a gente vai traduzir por outros nomes a consequência disso. Mas, em origem, Deus aqui se manifesta. É o momento de nós vermos Deus na flor e vamos irradiar, vamos colocar a água, é outra coisa, é outro efeito na flor. Da mesma forma, em alguém, na mesma forma, em uma pessoa. Quando fazemos, dá um aperto de mão com o olhar, com a vibração, ocorre também a cura. Porque a vibração do amor, ela é uma vibração de ordenamento dos mecanismos que estão presentes no espaço-tempo. Esta imagem do espaço-tempo, gente, aqui onde são os mecanismos, onde criam aqui os mecanismos do perispírito, do corpo físico, para que tudo isso esteja em movimento de ordem, organização, sincronicidade e tudo mais, a energia mais perfeita é a do amor, que vai se manifestando cada vez mais à medida que o espírito parte do instinto, até chegar à inteligência e da inteligência à intuição e à angelitude. É amor. Então, o amor, ele deve ser o quê? Vibrado desde nossa fonte interior. Ele faz com que nós, no fluido universal, vibremos essa potência de Deus em nós mesmos. isso tudo gera em nós saúde. E, para falar sobre isso, o Aulus, na Instrução Psicofônica, fala assim para nós, esse aqui é um estudo muito importante, diz assim, o ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao oriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina, porque o sol e o ilumina irradia para todos, bons e para maus. A compreensão copia a fonte amiga. a tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. Então, a gente pensa em tolerância, precisa ser mais tolerante. Imagine a árvore cheia de frutos, uma árvore que está dando frutos. A tolerância é nós estarmos em estado constante de produção, servindo e ajudando. quando paramos de servir e ajudar aquele com quem nos irritamos, nós estamos sendo intolerantes. É uma situação de foco. Tolerância é foco na ação. Eu interpretava antes de ler isso e tolerância como, preciso aguentar, preciso tolerar. E não, é ativo, é produção. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. e aí ele vem dizendo que o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátio em que o pensamento e a causa se formam. Sentimento é o molde vibrátio em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Então, aqui ele mostra para nós como é que funciona. O sentimento, ele vai ser o molde vibratório daquela ideoplastia que eu crio. Então, lembremos da criança que pega aquele brinquedinho em formato de estrela e você leva para a praia. Ela pega aquele molde de estrelinha, põe na areia, quando tira o molde, fica o formato da estrelinha na areia, sim ou não? Ficou ali. Vamos fazer a ideia. A ideia é a seguinte, é que a areia é o fluido universal, nesse exemplo, e o molde da estrelinha é o sentimento. Conforme o sentimento vibrado, no fluido universal vai criar o quê? A forma pensamento. Que, quando é ódio, cria um tipo de ideoplastia, que vai agredir, pode causar no fígado um desconforto. Quando é a inveja, é outro efeito no coração e nos órgãos do nosso corpo. Quando é o amor, é um outro molde, que no fluido universal vai gerar em nós pensamentos, ou seja, a ideoplastia melhor. Então, quando a gente fala, a pessoa tem que ter pensamento positivo. Como fazer para ter pensamento positivo se o sentimento dela está mal? Para ter pensamento positivo, é necessário sentir o bem. Sentindo o bem, isso gera bons pensamentos. Gera uma ideoplastia diferente. Então, sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Aqui nós vamos criar o quê? Vai vir a palavra, vai vir a estratégia, vai vir a parte inteligente. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. É o que Lázaro nos fala no capítulo A Lei de Amor do Evangelho. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O homem no início tem apenas instinto. Mais avançado e corrompido está nas sensações. mais destruído e purificado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Então, quando amamos, formamos novos pensamentos, novas ideias. A maneira mais perfeita de pensar positivo é sentir o amor primeiro. Sente amor vai gerar no chakra frontal uma nova motivação para as estratégias que vão determinar nossas palavras e ações. Isso é a essência da autocura. Não tem como estabelecer saúde sem a vivência do amor. Um amor nesse aspecto de desejar uma fusão com tudo e com todos. Esse amor, essa energia mental vai se manifestar no corpo físico. Falando do corpo físico agora, glândula pineal. E a glândula pineal ela é algo extraordinário. Ela é extraordinária. a apresentação em Missionários da Luz são muitos anos de estudo para poder compreender com profundidade cada palavra do Alexandre. É assim. Nós vamos elencar só um aspecto aqui. Primeiro que ela é uma usina poderosa. Se funciona como uma usina poderosa. Uma usina de energia criadora. A glândula pineal no corpo físico ela tem a função de energia criadora. Fazer a gestão de todo o sistema endócrino, inclusive. Mas, do ponto de vista espiritual, energético, ela é que vai promover o refinamento e o benefício da nossa personalidade. Quando nós relaxamos a pineal no exercício das paixões inferiores, ela funciona como um imã sem ação. Quando estamos envolvidos nas paixões inferiores, diminui o magnetismo da pineal. Então, ele disse que quando nós vibramos, temos atitudes no bem, criando para nosso progresso, como usina, ela vai gerar um poder energético em nós, fabuloso, energia criadora. E diz que é a glândula da vida mental e que ela, através de princípios eletromagnéticos, ela vai gerenciar todo o nosso organismo. Eu sempre acreditei na pineal como glândula da mediunidade. E isso é um fato. Está presente no Missionários da Luz. Agora, esse aspecto aqui como fonte da energia criadora saltou aos meus olhos, mesmo já tendo lido aquele capítulo. Por quê? Aqui está a solução de muitos e muitos problemas nossos. Saber manipular, gerenciar nossa glândula pineal é essencial. Ela irradia os princípios eletromagnéticos do campo vital que nós, na ciência comum, ainda não podemos identificar esse campo vital, mas ela comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade. Então, a vontade é quem comanda o estado magnético da nossa glândula pineal. Tanto para a falta de energia criadora como para a abundância dessa energia criadora. O magnetismo que Jesus gerava na própria glândula pineal dele, nós sabemos, era brutal. Pessoas à distância eram curadas por Jesus. À distância. Só das pessoas saberem que Jesus estava ali a emanação de Jesus era tamanha. Ele atraía multidões. Quando você pensa num artista, no seu cantor principal, popstar, ele atrai multidões. Ele tem o magnetismo. A pineal dele está vibrando, mas se ele se envolve em paixões inferiores, o que acontece? Ele enfraquece. E muitas vezes, como ele é a glândula também da mediunidade, acaba se envolvendo com entidades menos felizes. Gerando... Então, assim, é aí que entra esse magnetismo nosso, na nossa cura, autocura, e de quem está à nossa volta. Quando vibramos pelo amor, pela caridade, pelo bem, o magnetismo da pineal, ele vai atrair, sim, pessoas diante de nós, vai atrair situações. A energia emanada, esse magnetismo emanado, promove mudanças benéficas. Quem controla isso é a vontade. Então, a vontade gerencia a pineal. A pineal, ela gerencia os fenômenos nervosos da emoção, da emotividade. Então, se as minhas emoções não estão controladas, não tem como estabelecer a autocura daquele órgão em especial. Então, é necessário o quê? Educar o nosso funcionamento da pineal. E, para educar, é necessário educar a vontade e o pensamento nosso. Então, tudo está encadeado da alma ao corpo físico. É importante saber como a pineal funciona, porque a nossa emotividade está subjugada à expressão desse órgão. Não tem só a pineal, obviamente, temos os centros de força, os chakras. Estamos enfatizando a importância da vontade. A pineal vai gerenciar todo esse processo. Ele diz que as redes nervosas constituem os fios através dos quais a pineal manda, irradia essas unidades forças, irradia as energias que vão gerenciar o funcionamento das células, que são as energias psíquicas, que André Luiz chama. Essa energia descendo pelo centro de força coronário, essa corrente mental, vai passar pelas fibras nervosas, todas elas, e também gerenciar as sinapses, sejam as sinapses neuronais, sejam as sinapses neuroglandulares, e assim por diante. as nossas vias de coordenação superiores. Tudo isso é a corrente mental gerenciando esse processo. Então, quando nós fazemos um trabalho no bem, nós promovemos a formação de agentes emissores, receptores, e conservadores e regeneradores da energia do corpo físico. O trabalho psicofísico que André Luiz nos apresenta é assim, quando nós vamos fazer um trabalho no bem ou uma atitude, colocar a mente junto, colocar o sentimento de amor junto, quando isso é feito com o sentimento envolvido, gera em nós uma capacidade autoregeneradora de energia. É essa capacidade autoregeneradora que promove a saúde. Não tem como, porque esse trabalho psicofísico é uma transformação, nós transformamos a energia do trabalho em forças mento-eletromagnéticas, como se fosse um dínamo. Então, não tem como estabelecer saúde sem viver o bem, sem que seja na atitude. Só o estudo não adianta. É preciso o estudo passar para o sentimento por meio da ação. Fora da caridade não há salvação, faz todo sentido. Porque na caridade formamos energias mento-eletromagnéticas novas, essas forças são absorvidas pelas células e as células vibram essa energia e se reequilibram. Esse é o papel do amor na nossa vida. É esse o nosso convite para uma vida plena de caridade. Opa, apertei errado, mas já acabou. Esse é o o nosso trabalho, o convite para a vivência da caridade. Todos os tipos de caridade possíveis, seja moral, seja caridade material, todos os tipos. Necessitamos nos animar, buscar o bom ânimo para a ação. Nós precisamos do amor, precisamos vivê-lo. então o nosso pensamento produz o equilíbrio, produz a harmonia. Essa existência dessa encarnação nossa, ela é muito decisiva, porque estamos no melhor momento para realizar esse trabalho interior. Tudo no planejamento encarnatório está propício para a nossa vivência do afeto. Então, se tem alguém com quem nos damos mal, ame para perdoar. Se tem uma culpa no coração, vamos nos amar com muita humildade para redimir da culpa e fazer uma nova ação. Então, não tem autocura do corpo sem autocura do corpo espiritual. E nem autocura do corpo espiritual sem a cura dos pensamentos, da visão pessoal. É amar como Jesus nos amou. Que assim seja.